Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Esther Paixão, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo faz parte da grade de aulas da Saramanioclorantes e nesse vídeo aqui eu vou fazer com vocês três opções super fáceis, super rapidinha de montar pra esse tema do Outubro Rosa. Ainda tem outros vídeos que eu quero soltar, se Deus quiser eu vou conseguir na próxima semana. Tá muito puxado, muito corrido por aqui, tá? Mas eu já quero deixar pra vocês essas três ideias que são super fáceis de fazer e o Outubro Rosa é o mês inteiro. Geralmente as confraternizações que o pessoal faz é no finalzinho do mês, então dá tempo vocês fazerem ainda porque são opções fáceis e rápidas de secar, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês a linha que eu vou usar nesse vídeo, que é a linha Unicórnio da Saramanioclorantes. No caso a gente vai usar o rosa somente, né? Que é o rosa unicórnico, eu acho ele um rosa super lindo. Não sei se no vídeo aqui vocês vão ver exatamente a cor igual por conta da luz, né? Mas tem as outras cores que eu quero mostrar também. Tem o amarelo unicórnio, que ele é já quase que um amarelo limão, assim. E tem o verde, o azul, o lilás e o laranja. Todos esses são pozinhos da Saramanioclorantes pra tingimento da massa, tá? Os pozinhos de tingimento, gente, eles vêm assim, ó, em 7 gramas o potinho mais gordinho, mais grandinho, tá bom? Os pozinhos de efeito, de brilho, pra passar na peça depois que ela já tá prontinha, são os de 4 gramas que são os menorzinhos. Então, lembra aí dessa diferença, tá bom? Esse daqui vocês já podem tingir direto na massa natural. Se você estiver usando a massa natural da Inkway, ela já é uma massa bem clara, ela não é amarelada. Então, vai ficar bacana. Agora, se a sua massa for um tom de massa mais amarelado, a cor natural dela for mais amarelada, aí você vai precisar colocar algumas gotinhas de clareador líquido da Saramanil, que eu vou mostrar também aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. O clareador líquido da Saramanil é esse aqui. Vocês podem colocar só, tipo, duas, três gotinhas na quantidade de massa que você estiver tingindo aí, que ela vai deixar super branquinha, tá? Então, o que que eu faço? Eu já tingo direto na branca. Mesmo sabendo que ele pode tingir direto na natural, eu tingo na branca. Porque daí fica um tom bem quente, bem suave, bem bonito, do jeito que eu gosto, tá? Então, vamos lá. Pra gente não demorar, eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu vou usar de material nesse vídeo. Mas, se você não tiver todos esses materiais, gente, fica tranquilo. Dá pra vocês adaptarem com o que vocês tiverem, porque eu vou dando dicas durante a aula. Então, assiste o vídeo até o final pra você não perder nada, tá bom? Eu vou fazer uma opção com broche. Eu vou dar dicas bacanas de como colar direitinho no broche. E vou fazer uma opçãozinha de brinco, tá? Todos esses acessórios aqui, vocês encontram no site da MJ Autartesanatos. Ó, os pacotinhos vêm assim. Esses aqui são de brinquinhos, ó. A taxinha já com essa partezinha. Tem também a parte dos broches, né? Pra fazer bottom. Tem essas moldurinhas aqui, que são essas tags, né? De metal. E tem também os acessórios pra chaveiro. Então, essas opções que eu vou dar, vocês também podem adaptar pra fazer chaveiro. Usando o cortador da Bluestar. Esse kit aqui. As argolinhas de chaveiro. As pedrarias, que também vocês encontram lá no site da MJ. Essa aqui da linha da Mundo da Poli. Olha essas cores de pedra, gente. De pérola, na verdade, né? Ó. Olha esse rosa, que lindo. Olha esses candies aqui, ó. Maravilhosos. Então, tem esse kit lá na MJ, que dá pra vocês usarem. Junto com outras pedrarias que tem também. Que vale bastante a pena. Lá na MJ também tem as texturinhas. Então, eu vou usar essa daqui, que eu acho ela linda pra fazer uma base de chaveiro. E vou precisar de fio encerado. Lá na MJ vende os pacotinhos de fio encerado. Eu já tinha esse aqui, que eu comprei em casa de aviamento, já completinho, ó. Ele já é um rolinho, eu só fico tirando a quantidade que eu quero. O fio encerado, ele é fininho, ou seja, ele passa por dentro das pedras, né? Bem direitinho. E ali tem, tipo, uma cera mesmo. Por isso que chama encerado. Ele é uma cerazinha que protege o fio e também deixa mais fácil de passar entre as pérolas, tá bom? Então, acho que é só isso. A gente vai precisar também de cola da Tecbond. E o que for usando a mais aqui de ferramentas da Bluestar e tal, a gente vai falando. Vou começar primeiro fazendo com vocês, então, o tingimento da massa. Que é pra quem tem dúvida ainda, tirar de uma vez. Todos os vídeos da Saramanil, praticamente, eu já ensino como tingir a massa. Mas se você tem dúvida, aí vai, tá? Vou pegar um pouquinho de massa, então, branca. Essa linha Unicórnio, como eu disse pra vocês, ela é uma linha bem clarinha. Então, você vai precisar colocar uma quantidade legal aí, pra poder dar o tom de rosa que você quer, que é esse rosa, né? Candy. Os outros tipos de corantes da Saramanil, por exemplo, das cores normais, as cores básicas, eles vocês colocam só um pouquinho, porque eles já são muito fortes. Esse daqui, ele já é no tom perfeito. Assim, é difícil você errar o tom dele, porque ele sempre vai ficar clarinho, tá? Então, ó, vou pegar aqui a massa, um pouquinho de massa, vou abrir aqui como se fosse uma conchinha, ó. Molhei a ponta dessa outra massa na água. Pode ser num creminho também, vocês que sabem aí. Aí, eu vou molhar aqui, ó, e vou misturar. Vou fazer uma pastinha aqui, antes. Isso aqui é super importante vocês fazerem, principalmente nas cores fortes, porque daí não vai ficar aqueles pontinhos quando vocês sovarem. E outra dica é vocês sovarem sempre em quantidades pequenas. Sovou a quantidade pequena, ficou bem forte essa quantidade que você tingiu, aí você adiciona mais da massa natural ou da massa branca, pra você fazer realmente a cor que você quer em maior quantidade, tá bom? Então, as dicas pra tingimento são somente essas, não tem segredo nenhum. O importante é diluir bem na hora de misturar com um pouquinho de água ou creme. E aí, não tem perigo de ficar nem um tipo de bolotinha, nem um tipo de pontinho na sua massa, não, tá bom? Lembrando também que quando você tinge a massa, ela escurece quando seca, cerca de dois a três tons. Então, quando você for tingir, se você não quiser uma cor muito forte, muito intensa, sempre a massa úmida vai ter que estar bem mais clara, tá bom? Então, lembra disso, porque se você tingir já e olhar, ah, eu quero esse tom, quando secar não vai ficar, vai ficar um pouco mais escuro. Então, lembra disso, sempre tinge um pouquinho mais claro, deixa um pouquinho mais claro pra quando secar ela chegar no tom que você quer. Se tiver dúvida, pega um pedacinho do que você tingiu, faz aí, ó, coloca no ventilador lá, umas horinhas que você vai ver o tanto que vai escurecer, e aí você vai saber se tem que adicionar mais branco ou não, tá bom? Então, vamos lá. Pra primeira opção, eu vou fazer um chaveiro com vocês, que é o mesmo estilo que eu já ensinei naquele vídeo de chaveiro pra batizado, tá bom? Lembrancinha pra batizado, que dá pra ser chaveiro, ou também um penduricalhozinho, colocando aquela ventosa pra carro, fica bem legal. Então, eu vou pegar a massa aqui, a rosa primeiro, e eu vou usar a régua de 6 milímetros, que é pra ficar mais grossinha essa base, ó. Vou abrir aqui, e vou pegar a texturinha lá da MJ, colocar a massa por cima, e passar de leve aqui, ó. Ó, tá vendo como pega super bem? Fica lindo. E aqui do kit da Bluestar, eu vou usar o segundo, do maior pro menor. Cortei. Vou deixar essa basezinha aqui, já já a gente volta pra ela. Vou pegar o branco também. E aí, aqui pode ser a de 3. Não precisa ser grossinha, tá? Que é só um complemento. Mesma coisa, ó. Marco aqui. Tiro. E eu vou pegar a terceira, do maior pro menor. Corto também, tá? Vou virar aqui, que é de EVA, então não vai grudar. Vou deixar secando aqui um pouquinho. Vou fazer logo todos os ícones, né, do outubro rosa, que é aquele lacinho. Você quiser fazer com um lacinho de fita mesmo, fica aí à vontade. Também fica super bonito. Mas eu vou fazer aqui de massinha mesmo. Vou abrir aqui também com a reguinha de 3, sem problema. E aí, você pode usar um cortador de tiras da 2, tá? Ou cortar com uma reguinha mesmo. Mais ou menos aí, ó. Em 6 centímetros, tá? Acho que é o suficiente. Pra fazer o tamanho do chaveiro que eu quero. E aqui, mais ou menos... Quase um centímetro. Quase. Não precisa ser muito, tá? Pode ser até menos. Pegou essa tirinha, a única coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. Virar assim, que é pra fazer o laço. Tá? Só isso. E aí, se você quiser cortar... Aqui, ó. A diagonal pra ficar mais bonitinho ainda. Ótimo. Você vai fazer vários lacinhos desse e vai deixar secando, tá bom? Porque eles a gente vai usar tanto no chaveiro, quanto no broche, quanto no... No brinco, no que vocês quiserem. Pra base do brinco, já vou fazer aqui logo direto. Ó. Vou usar esse pinozinho aqui. Tá? São próprios pra bijuteria, então não vai, então já. Não se preocupa. Tá bom? Ó. Ele é bem pequenininho assim. E ele ainda tem, ó, essa partezinha que dá pra vocês pendurarem alguma coisa. Se você não quiser, é só tirar, tá? Só dobrar aí pra dentro, ou tirar com um alicate, uma tesourinha, ele sai, ele é bem... Ó. Bem facinho. Tá bom? Eu quero fazer um brinquinho disso aqui, ó. Então, eu posso colar aqui atrás. De boa, ele vai ficar um brinquinho super bonitinho. Ou eu posso usar também um outro tipo de brinco, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, que tem lá na MJ também. Na MJ tem tudo, gente, pra essa parte de bijuterias. Vocês têm que conhecer a loja lá, quem não conhece. E aproveitar. Quem me acompanha desde o começo do canal, sabe que eu fiz um vídeo bem antigo de Outubro Rosa. Quatro anos atrás, eu ensinei três opções. Ensinei a caneta de Outubro Rosa, ensinei o brinco e o chaveiro também, né? E fez muito sucesso, gente. Muito sucesso mesmo. Eu vendia muito no começo do meu trabalho, esse tipo de brinquinho nas campanhas de Outubro Rosa, né? Minha mãe é agente de saúde, e aí ela vendia pra todas as agentes de saúde, as médicas, as enfermeiras. Então, procura aí quem você conhece nesse ramo, que com certeza eles vão querer. Ó. Então, esse daqui também dá pra fazer, ó. O brinquinho pendurado. Vou colocar até uma foto minha aí, ó, pra vocês verem. Que é eu usando esse tipo de brinquinho. Só que pra esse aqui, né, que é penduradinho, você tem que colocar um pino. Que é aqueles pinos assim, ó. Tá? Você vai cortar. Deixa eu cortar aqui. Isso aqui ele tem que encaixar bem rasinho ali, bem suave, né, ó. Então, você vai dobrar a pontinha. E aqui ele tem que tá mais grossinho. Que é pra justamente quando você encaixar aqui, ó, ele não aparecer. Tá? Ó. Então, tem que ter maior cuidado pra ele não aparecer aqui. Você pode fazer ele um pouquinho mais grossinho. Então, colocou o pininho com cola instantânea. Aqui eu não coloquei, mas é pra colocar. Você coloca com cola instantânea o pininho. E deixa ele lá secando. Pino não enferruja. É próprio pra isso. Deixa lá secando mais ou menos também uns cinco dias pra secar bem. Tá bom? E aí, você pode envernizar com verniz spray. E depois, por último, você vem colocando aqui, ó. A argolinha do brinco, tá? Então, essa opção também eu já ensinei lá naquele vídeo antigo. E é desse jeitinho aqui, não tem segredo. Nesse vídeo, eu vou fazer essa opção que é só colocando aqui. Pra isso, eu vou fazer uma basezinha pra ele também. Que eu quero que fique uma coisa bem bonitinha, tá? Então, aqui como não tem cortador desse tamanho, que é muito, muito pequeno. E aliás, pode até ter, deixa eu procurar aqui. Ó, tem esses aqui de florzinha bem pequenininha, né, ó. Da Bluestar, também serve. Você vai abrir. Cortar. Tá bom? E vai esperar secar pra vir colando aqui, ó. Bom? Você vai colar com cola instantânea, mas só quando secar. Deixa secando. Que daí, depois, no finalzinho do vídeo, a gente monta. Vou cortar logo as duas, deixar ali prontinha. E a gente vai fazer um desenho desse menorzinho. Pra colar lá no brinquinho de outra forma. Tá bom? Tem a gente que vai fazer uma coisa boa. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eu vou tirar mais ou menos aqui uns 30 centímetros, que é o que eu quero pra fazer esse modelo de chaveiro, tá? Eu vou pegar aqui, vou cortar. Tô com a tesoura bem ruinzinha, mas vai dar certo. E aí, a gente vai fazer a montagem desse chaveiro da seguinte forma. A gente vai tirar um pedacinho aqui, ó, deixa eu afastar aqui pra mostrar pra vocês melhor. A gente vai tirar aqui, que é onde a gente vai encaixar a argola mesmo do chaveiro por último. Então, ó, deixei aqui a pontinha. E agora, eu vou passar umas pedrarias, tá? Deixa eu cortar aqui bem rente, pras duas pontas ficarem iguais, pronto. Ó, eu vou pegar algumas pedrarias, esses daqui tem um furinho de 8 a 10 milímetros, que passa bem legalzinho. E tem esses aqui que eu mostrei no comecinho, que também dá pra gente decorar na pontinha no final. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo... Vou pegar uma branca. Deixa eu ver se eu acho aqui arredondinho, pronto. Vou pegar a branca. Ó, junta aqui. O bom do fio encerado é que ele tem essa cera que junta eles dois e a gente consegue passar mais fácil por dentro do fio, né? E aí, eu vou pegar uma dessa rosinha, que eu acho linda. Oi? Ó, vou pegar uma da rosa. Vou pegar mais uma, só que é um modelo diferente. Esse daqui é mais quadriculado, ó, pra dar um diferencial. Se você quiser usar uma cor mais forte também, isso aí é gosto, vocês vão misturando e vendo qual tamanho que vocês querem. Aí, a minha maneira de colocar aqui esse tipo de chaveiro é o seguinte. Você vai colar, você vai botar uns quatro pedrinhas aqui, vai colar isso aqui bem aqui nessa parte. Pra isso, você vai pegar a cola. Cola branca mesmo, tá? Da Tech Bond. E aqui no meio. Essa parte de baixo ainda tá um pouquinho molinha. Então, eu vou empurrar esse fio pra ele entrar aqui na massa, ó. Não tem problema, tá? Se tiver um pouquinho molinha a massa, não tem problema. Só tem que tá mais firminha pra também quando você apertar não estragar. E vou passar o resto da cola aqui atrás pra colar por cima essa outra base, ó. Do jeitinho que eu falei, que eu já ensinei lá no vídeo de lembrancinhas pra batizada. E aí, ó, eu vou colar aqui em cima o símbolo, tá? Super simples, mesmo jeito com cola. Minha cola entupiu, aí eu abri a tampa logo de vez. Ó. Vou colar aqui no meio. Se você quiser colar um estrazo aqui na ponta também, fica bem bonito, fica uma coisa bem chique, né? Deixa eu ver se eu acho um estrazo aqui. Ou uma mini pérola, tanto faz. Tá bom? Vou colar uma pérolazinha aqui. Pra esse tipo de trabalho aqui, ó, vai lá na T6000, porque aí ela não sai, tá bom? Coloca só um pinguinho, ó, o biquinho da T6000 é bem fininho, próprio pra pedrarias. E aí, eu tô sem meu pega-bolinhas, é uma dificuldade, mas tudo bem. Ó. Vou colocar aqui. Ah, isso aí é muito trabalhoso, fica botando pérola por pérola. Se você tiver o pega-estraz, é mais fácil, gente. Mas também dá um diferencial, né? Já dá uma... Uma chiqueza aí no negócio. E aí, ó, eu posso pegar agora isso aqui, mais uma bolinha. Ó, passo aqui por dentro. Pera aí. Passo aqui por dentro. Os dois. Tá? E aí, se eu quiser fazer aqui, ó... Com os pequenininhos... Eu pego duas bolinhas dessas, que são nozinhas. E aí, eu passo aqui, ó, uma a uma. E o furinho dessa aqui é menor, tá? E aí, eu dou um nozinho, pra ela não descer mais. Coloco o nozinho bem próximo dela. Ó. Uma aqui. Cadê a outra? Sumiu. Aqui. E dou outro nozinho. Não precisa ser na mesma altura, você pode deixar um pouquinho diferente uma da outra. E pronto, ó. Ela vai ficar penduradinha aqui. E aí, pra esse nó não desfazer e não soltar... Que aqui, na verdade, não vai, né? Mas a gente acaba colocando o nozinho em um pinguinho de instantânea. Em cada nó. Se você quer fazer chaveiro de outra maneira, tem vários vídeos aqui no canal já que ensinam outros tipos de montagem de chaveiro, tá? Então, depois que isso aqui já estiver seco... Aí, você vem, ó... Coloca a argola. Lembrando que vocês não podem abafar dentro de saquinho, tá bom? Se for presentear, coloca no saquinho de organza. Ou então, coloca com a argolinha pra fora. Mas sem... Deixa frouxinho, deixa meio... É... Algum espaço no saquinho pra ventilar. Não abafa ele e deixa secar bastante, tá, gente? Bastante mesmo. Mínimo cinco dias aí, chaveiro, tá bom? Então, o chaveiro tá pronto. É a primeira opção aqui. E aí, a gente vai pegar esses outros que a gente já tem. E eu vou mostrar como é que eu vou montar os brincos e o broche. Aqui tem um broche. Aqui eu tenho também algumas moldurinhas. Que são lá da Hartz Applix, tá? Gente, eu falo Hartz por causa do H e eu sou americanizada. Mas é a Hartz Applix, tá? Com o H. E aí, aqui eu vou usar o branquinho, ó. É uma moldurinha de EVA que a gente pode colar. Simples e fácil, ó. Cola aqui, tá? Com cola T6000 também. Ou a cola instantânea, tanto faz. Você vai passar. Ó, vai colar. Deixa ela paradinha, tá bom? E atrás, você vai usar o... E atrás, você vai colar o broche, tá? Então, tem aqui, ó. Um broche aqui. Esses tem a medalhinha, mas se você não tiver esses daqui e tiver só aquele outro, também serve. Desde que você colhe no EVA, vai pegar bem legalzinho, tá? Então, eu passo aqui um pouquinho na borda. E vou... Ó, pera aí. Porque aqui ainda não tá seco. Vou colar aqui atrás, tá bom? Deixa eu soltar a primeira aqui. E aqui. Cola instantânea no EVA, tá bom? Ó. Pregou bem aí. Tá de boa. Vou colar com a instantânea aqui. O biscuit mesmo, que eu acho que fica mais rápido. Ó. Segurou um pouquinho, colou. Tá pronto. Coloca um strass aqui, se quiser, também. E já fica um bottom, ó. Super levinho, super facinho pra colocar na roupa aí. Bem legal. Essa é a segunda opção, né? Deixa eu tirar essas coisas daqui. Que daí a gente faça isso. Vou deixar o endereço da Rats Apliques aí na descrição do vídeo pra vocês, junto com as outras lojas. Aqui também, eu consigo, ó. Colar. Aqui. E colocar um cordãozinho. Né? Eu tô sem nenhuma correntinha aqui. Por isso que eu não vou mostrar essa opção. É com um cordão. Mas é só colar, tá bom? Só colar. Também fica super bonito. Pode fazer broche com ele também. Aqui, ó. É os dois pininhos menores, né? Do brinco. Deixa eu tirar outro aqui. O que vocês vão fazer? Cola instantânea também. E nesse caso aqui, eu vou colocar um pinguinho da T6000. Por quê? Porque depois que secar, vai ficar ainda mais fixo, ó. Vou colocar aqui. Essa é a basezinha do brinco, tá? E aí, pra colar o biscuit no biscuit, é a cola branca. Passar a cola aqui. E colar o nosso símbolo. Esse aqui eu fiz bem pequenininho. Justamente pra ele ficar assim, ó. A gente vai colar esse outro aqui. Olha aí. E aí, colo o outro. Tá? E, gente, essa mesma técnicazinha dos brincos, as colas que eu tô usando, tudo vocês podem adaptar pra fazer qualquer tipo de brinco. Aí, depois de seco, você coloca nessas embalagenzinhas, ó. Fica bem bonitinho, tá? Compra a taxinha, coloca aqui atrás. Lá também tem na MJ, gente. Tem tudo pra essas partes de bijuteria. E aí, aqui, eu vou fazer o do outro modelo. Não é muito pequenininho. Eu vou abrir com a tesourinha aqui, ó. E vou colocar. Ó, coloca do lado certo, tá? E aqui, eu vou fechar com um alicatezinho. Pra montagem de bijuteria, aí, você vai ter que comprar alguns tipos de alicate específicos, né? Pra poder trabalhar melhor. No caso, esse aqui de bico. Vou abrir de novo aqui. Um pouquinho. Colocar no outro. Fecha. E dá pra vocês, e dá pra vocês usarem bastante e venderem bastante nessa época. Como eu disse, se vocês conhecem alguém que trabalha em um posto de saúde, hospital, gente, eles vão querer com certeza. Porque essas campanhas sempre valem a pena. E dá pra usar essas mesmas coisas pra fazer de novembro azul também, né? Vocês podem fazer o chaveiro, vocês podem fazer o bóton, e enfim. Tá bom? Então, essa é a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A aulinha pela grade da Saramanil Corantes. E o rosa que eu usei, só relembrando, é o rosa unicórnio. Muito lindo. Eu tingi direto na massa branca. Do jeitinho que eu ensinei pra vocês lá no início. Certo? Os produtos que eu mostrei pra vocês são vendidos lá no site da MJ. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir. Tchau, tchau.